E assim, gente, essa Nike Clearance gigantesca, maravilhosa, mostrar pra vocês. Claro, tem que chegar cedo, né? Mas ela é muito boa. Começando por aqui, que eu vou levar com certeza, gente, 10 dólares o shortinho da Nike, ó. Tem vários. Eu adoro esse shortinho, eu tenho o preto dele. Shortinhos de corrida, 15 dólares. Também é em vermelho, tem várias cores. O masculino tá valendo a pena. Essas blusas por R$9,99, elas são lisas, com o símbolo da Nike lateral. Ah, tem até algumas estampadas. Ó, essa aqui da Nike Air. A parte de tênis, gente, tem tênis a partir de 39 dólares. Olha. É que é aquilo, tem que vir aqui e garimpar, né, ver o que tem pro teu número, porque não tem estoque, entendeu? Também tem essas bermudas de treino R$19,99. Ó, tem também essa de tectel. Vamos ver os achadinhos da Tome de hoje. Isso tem coisa boa. Gente, essa Tome tá maravilhosa, tá? Ó, 9 dólares. Claro, é amarela, mas 9 dólares a polo. Tem essas polos, mas que tem a manga longa. R$19,99. Suéter por R$24. Muitas polos por R$19,99. Tanto listrada quanto lisa. Olha, no masculino, moletom por R$19,99. Calça por R$19,99. Nossa, gente, capa pra tablet. R$4,99. Ela custava R$50, tá? Custava R$50. Olha isso. No fundo, gente, o marar aqui tudo é R$6,99. Ó, tem body. Tem... É tipo, é um vestido. Tem vestido. Olha, azul também. Feminino, olha só. Casaco de plush. R$39,99. R$39,99. E aí, olha só.